A CIDADE NO BRASIL 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 Viva, 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 a casa de paz Por tudo até o momento O chão está muito estourado Vamos lá, vamos lá, vamos lá 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá 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 Amém. Tempo. Tiempo. 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 Aferrar-me para me dar um� cariño. Tiempo. Tiempo. Templo, tempo, 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 tempo A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL